Taca, taca essa bandida movimentando, tá uma delícia, ah Taca, taca essa bandida movimentando, joga por cima, vem! Essa lapadão dentro do quarto Deslizado no corpo suado O jeito que essa safada fez Tonei, tonei Pra quem falou que eu não prestava Parabéns! Que acertada, trocou H2O por água Trocou H2O por água Quem me chamou de escolher É foda esquecer o amor, foda com amor, sem graça Saudade de uns beijos, de uns pega De jeito que eu só encontro naquele endereço Que eu sempre paro depois de beber Saudade de você Saudade de uns beijos, de uns pega De jeito que eu só encontro naquele endereço